Senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Zé Lima Brazuca. Beleza pessoal, Zé Lima Brazuca na hora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Continuando a nossa gameplay de Metro 2033 Redux, episódio de número 9. Vamos ver o que nos aguarda aqui, né? Tá, no vídeo anterior a gente parou aqui. Pro lado de lá. Ih, já chega pulando, mano. Antes de começar o vídeo, não se esquece de deixar aquele likezinho da Fortaleza aí, pessoal. Ajuda demais. Ué, pra onde que a gente vai? Ué. Bonitinho, velho, olha. O que é que ele tá tocando viola aqui? Ó. Moleque com o dedo do nariz. É... A gente vai fazer o dedo do nariz. Tá, ele vem de munição. Os mais balanceados. Munição, eu tô tranquilo. Pera não, filho. Você, vende o que? Arma. Ah, mano, eu vou upar meu rifle Silenciador? Não vejo porquê Aumentar a capacidade, né, mano Ó, agora vai, hein Bem-vindo aí, pessoal que tá assistindo pela Twitch Deixa eu abrir o chat aqui, fiquem à vontade Cara, tá um calor infernal aqui, mano É, área de radiação Provavelmente vai dar ruim Vamos lá Não vai pressar não, cara Oxi, 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 tão atirando em mim Eita, caraca Nossa, velho Opa, headshot Trouxa Eita, caraca Eita, caraca I'm gonna get you for this Not here Give me one pin Show your thing For this pin Vai, mano Na cabeça Vou dar o filtro Peraí, pessoal Up, down Ah, parou O telefone tava tocando Oxi Viado Caraca, velho Ainda bem que eu catei a sniper Olha O cara tá me arregaçando, velho Que vergonha Te ajudei Atirem, infeliz Atirem, infeliz Vamos lá Não vamos assim Você não morre, não? Você não morre, não? Não entendi, velho Por que que não tá atirando? Tá Liberamos a área Só que não, né? Porra, tá difícil, bicho Não tem nada Dá uma limpadinha aí Cadê o corpo? Mas já pediu pra trocar o filtro? Por que que você tá morrendo Desse jeito, cara? Vou tentar fazer uma coisa Aqui Ah E aí? Puta merda Gastei mais um, velho Tá sem gás a arma, mano Por isso que eu não tava atirando Essa bosta Tinha ficado com a minha 12, mano Deixa eu passar Deixa eu passar Aê Quem falou? Opa Trocou a máscara, né, filhão? Bom É Tem uma escada ali Ah, porra Ah, eu gostei, hein O que você tem pra nós aí? Eu tenho que aprender qual que joga Dinamite, cara Tá, aqui é o isqueiro Sem ideia Oxi Foi isso, mano Vamos lá ver Show Entendi Esse aqui Morreu faz tempo, hein Aí é Tenso, hein, mano Não gosto dessas partes Olha o cadáver ali Puta merda Ai, velho Que agonia que me dá essas partes, mano Nunca sei pra onde que eu vim aqui Sobe, cara Aê Será que é pra cá? Oxi Eita, eita, eita Olha o bicho vindo, doido Nossa, corre, corre, corre Pra que acender essa bexiga? Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vixe, Maria Muda, muda Muda, muda Muda Os caras não me viram, os caras não me viram ainda Mano, eu queria muito jogar uma bomba ali, velho Mas não sei Olha isso aqui, não é não Ai, caralho O que que eu fiz, velho Poxa, você saiu da onde, maluco? Meu safado Nossa, doido Morri Fala sério Pilantra Tá, mano Eu tenho que aprender, velho Usar essa bomba, mano Aqui, ó Agora vai Muda essa arma Véia Só chegar na surdina Aqui, ó Oxi Vai, mais uma Vai, mais uma O cara tá se queimando O cara tá se queimando Regacei todo mundo Vai, cara Oxi Ah tá, passei em cima da fogueira Vai, cara Vai Nem fugando Maluco, não tava enxergando nada Você vai morrer Conquistinha Olha aí Em cima da fogueira, velho Vixe Maria Eles tão rindo Estão rindo Eu vou chegar arregaçando, quer ver? Maluco, você não morre, não? Boa Ow Ah, shit I'm hit Die, die, die Ah, you caught me back E aí Tá, mano Tem coisa que eu não explorei aqui, ó É que bosta, hein É, pra cima, mano Ah, louco burro Por que eu tô morrendo? Tá, mano Nossa, veio o bicho aqui É louco Pô, fala sério, mano Ué, tá falando que é pra cá, mano Mas como é que eu vou descer aqui Oxi Morri bonito Morri bonito Mano, é um labirinto, velho Isso é louco Aí, ó Aqui foi onde eu matei os caras Falando que é pra cá Não dá pra ir lá pra fora Então vamos subir Certo, vamos subir Aqui, outro lado Estamos no telhado Ah, é aqui, né Ui Susto Cadê a mãe E aí E aí? Puta que pariu! Fiquei também! Burro! Fiquei também! Fiquei também! Fiquei também! Só queria pôr um gás na minha arma Parece que eu tô no mesmo lugar Ah, vá se lascar, mano Vim pro mesmo lugar Merda Cara, para de ser burro Não trava nos bagulhos Onde que foi que eu subi aqui? Tá, vá por aqui Vai que o bichão tá longe Atiraram em mim ainda, mano É por outro lado Mano, não tô entendendo essa parte Ai, é que mentira Desviei Me jogou no lugar certo, pelo menos Porra, tá parecendo aquele jogo Ai, burro Ah, vá se fudu Só dá umas unhadas Tá, tem um rádio E aí Febra essa porra Pelo que eu entendi É isso Vou tentar dar a volta aqui É isso Nada Nossa, velho Agora eu voltei tudo Tudo mesmo Olha isso Olha isso Ai, ai, ai Que saco, mano Bom, pessoal Vem encerrando, então A gente não tá progredindo, mano A gente já subiu aqui Uma pá de vez O cara trava, mano Nos lugares tão besta Então é isso aí, pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não se esqueça de deixar o likezinho aí da Fortaleza Um abraço a todos Até a próxima Valeu